Galera, Head Coach Fight Lab mais uma vez, hoje aqui na academia do professor Luizinho Arantes e tio Luizinho. A gente veio hoje fazer um conteúdo específico sobre defesa para adolescentes e mulheres, a especialidade da casa. O mestre Luizinho está dando continuidade ao legado do mestre Relson Gracie. Hoje ele representa a academia Relson Gracie do governador e vai falar também sobre um pouco dessa nova fase na academia junto com o mestre Relson. Nosso endereço rua Riba 293, Relson Gracie do governador. Você quer aprender a se defender? Chega mais. Galera, agora a gente vai continuar. Vamos fazer uma breve análise das técnicas ensinadas pelo Luizinho. E começando pela técnica número 1, Luizinho, a gente tem uma tentativa de ataque em que você ensina a pessoa a defender o rosto, fazer as pegadas para estourar a pegada do adversário, em seguida tirar o centro de equilíbrio e dominar o adversário até imobilizá-lo. Então, faz um breve relato sobre o que é importante observar nessa técnica, os detalhes, para a galera ficar atenta. Bom, essa é uma situação onde temos duas pessoas e elas estão discutindo na rua e a pessoa acaba segurando, o agressor acaba segurando a sua blusa com força ali, tá? E possivelmente ele pode te agredir com a outra mão. Então a gente já começa protegendo o rosto com as duas mãos, tá? Para caso ele queira te bater com a outra mão, você esteja preparado para defender, tá? E aí a gente controla o pulso dele, né? Com as duas mãos, faz a pegada com as duas mãos num braço só que ele está segurando a blusa e aplica a técnica, dando as costas, mas ao mesmo tempo pegando o braço, impossibilitando dele tentar reagir, tentar te bater, né? Então a gente estoura a pegada da blusa, uma pegada técnica, dando um passo para trás e a gente gira com o cotovelo por cima do braço, colocando ali o suvaco em cima do ombro do oponente, abaixando o ombro dele e a gente subindo com a mão do agressor, dando aí uma chave de braço.